Mais uma pra apaixonar Arrebenta a máquina de estação O nome dele é o cito dos teclados Vávio CDs, o top dos paredões Eu sei que você deve estar pensando agora Seu celular vibrando assim a essa hora Na sua tela está escrito ex Não atendeu Se eu tô bebendo agora eu tô Se eu tô te esquecendo eu tô E foram tantas recaídas, vidas e vindas Atende aí a minha despedida Alô, meu último amor Eu só tô ligando pra dizer que acabou Alô, meu último beijo Eu misturei bebida e sentimento Eu não queria mais só te querendo Alô, alô Arrebenta coração Pode beber Se eu tô bebendo agora eu tô Se eu tô te esquecendo eu tô E foram tantas recaídas, vidas e vindas Atende aí a minha despedida Alô, alô Alô, meu último amor Eu só tô ligando pra dizer que acabou Alô, meu último beijo Alô, meu último beijo Eu misturei bebida e sentimento Alô, meu último beijo Alô, alô Alô, alô Galera do Caju Alô, alô 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 Só você, pro meu coração querer Já me envolvi com outras, não consegui te esquecer Aquele abraço só você que tem O seu beijo só você que tem Volta bebê, volta neném E agora, e agora? Eu tô com saudadeira Aquela mexidinha que tu tem Volta bebê, volta neném Se não for você não vai Eu tô com saudadeira Aquela mexidinha que tu tem Volta bebê, volta neném Se não for você não vai ser ninguém Se não for você não vai ser ninguém Se não for você não vai ser ninguém Bora o parceiro Gesso Max Galera do Rio de Janeiro Bate, 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 bate o coração Essa menina quer me matar de paixão Bate, 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 bate o coração Essa menina quer me matar de tesão Bate, 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 bate o coração Essa menina quer me matar de paixão Bate, 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 bate o coração Essa menina quer me matar de tesão Um dia desse eu fui na casa dela pedir um beijinho a ela, ela me deu muito carinho Ela me deu um beijo apaixonado, eu fiquei todo assanhado e pedi mais um pouquinho e só se for Só mais um pouquinho, só mais um beijinho, só mais um pouquinho Tá na boca, tá na pele, tá no meu corpo, todo dia e só se for Só mais um beijinho, só mais um pouquinho, só mais um beijinho E arrepia o cabelinho, só É desse jeito, é desse jeito Vá mil CDs, o top dos paredões Marquinhos, só se balançar Tiago Senão, só, quem não era? Ela tem o bundão grandão, ela tem os cabelão, ela tem o colchão Ela tem o bundão, mas ela tem o colchão grandão Ela tem os cabelão, ela tem os pernão Marquinhos, só olhando E só se for Só mais um pouquinho Só mais um beijinho Só mais um pouquinho Tá na boca, tá na pele, tá no meu corpo, todo dia e só se for Só mais um beijinho Só mais um pouquinho Só mais um beijinho E arrepia o cabelinho É desse jeito Segura o cabelinho Agora cabelo cresce Agora meu parceiro Orlando, casarão do forró Assim ó Só passa o meu pedágio quando o Pau levanta Mas eu só passo no pedágio quando o pau levanta Só faço no pedágio quando o pau levanta E só se for, só mais um pouquinho Só mais um beijinho Só mais um pouquinho, tá na boca, tá na pele, tá no meu corpo E só se for, só mais um beijinho Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho E arrepia o cabelinho É desse jeito, bora meu parceiro Lucas Souza Parambu, Ceará É desse jeito, salva o balanço Galera do Piauí, do Maranhão, do Tocantins A galera do Pará Então se for Cedo do Checlas Do Peneirar Chama Oi Em comando a pesca, ele ficou Doce e tem o arroz Ao vir me se mexer Eita, bicho com a forró Fabio Zedes, o top dos parelhões Tá pensando o que? Cê tá achando que eu sou chiclete Mastiga agora e depois esquece Tu não me merece Vem mais um jogo por outro Vou reverter essa situação Quem mandou escolher a farro paredão Cê tá chegando, prepara seu coração Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê Vou voltar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê Vou voltar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Chama Só no peneirar Só no peneirar Adriano C10 O nome dele é O nome dele é Cidu dos Teclados Tá pensando o que? Cê tá achando que eu sou chiclete Mastiga agora e depois esquece Tu não me merece E mais um jogo por outro Vou reverter essa situação Quem mandou escolher a farro paredão Cê tá chegando, prepara seu coração Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê Vou voltar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar E se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê Vou voltar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê Vou voltar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Só no balanço, só no balanço Comanda a festa, ele se tornou dos pecados Quando você me toca, não arrepia a pele Suas palavras não me cortam, mas me ferem Eu não tô feliz, você também A gente está enganando quem? Tá tudo fora do normal E no momento a gente pode ser tudo, tudo Menos um casal Não dou a quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Não dou a quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Que eu saí Eu não tô feliz, você também A gente está enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo Menos um casal Não dou a quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Não dou a quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Que eu saí Apaixona na tua situação, Marquinhos Ô garotinho apaixonado Galera de Parambu, Ceará Segura o rio Bora mais uma, bora mais uma Foi muita adrenalina Foi loucura demais Fazer amor dentro do carro do papai Passamos dos limites Passamos dos limites Foi gostoso demais Ai, 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 ai E o bichinho balançou pra caralho Ai, 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 ai Virou cama no banco de trás Ai, 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 ai E o bichinho balançou pra caralho Só no balançou Só no balançou Muito louco Ai, 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 ai Calma na caralho Foi loucura Foi loucura demais Segura o rio Segura o rio Segura o rio Segura o rio Aumenta o rio Aumenta o som Aumenta o som Aumenta o som Tô solteiro Na noite Cê tá batendo muito mais E o grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Só no balançou Segura o cusco eu vi Parei, pensei, quase travei Será que agora vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Beijando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra beber e passar Tô solteiro na noite Cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo, se beija, eu bebo, se beija É desse jeito Valeu seu link O nome dele é, o nome dele é, cito dos teclados Quem comanda a festa é ele O nome dele é, cito dos teclados Chama, chama Ei, dança, faça O nosso som é massa e você vai gostar Fizeiro tá bombando, não pode parar Pessoa na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim Você dança assim comigo Tem de ladinho que eu te ensino Bailha comigo pra valer Só eu e você Dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chamega O piseiro vai poupar Você dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chamega O piseiro vai poupar É pra dançar É pra dançar É pra dançar Galera do caju Só no balanço O nome dele é, o nome dele é, cito dos teclados O piseiro é, o piseiro é, cito dos teclados O nosso som é massa e você vai gostar O piseiro tá bombando, não pode parar Dança na roça é, cito dos teclados Segura minha mão que você roda pra mim Você dança assim comigo Tem de ladinho que eu te ensino Bailha comigo pra valer Só eu e você Dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chamega O piseiro vai poupar Você dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chamega O piseiro vai poupar Você dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chamega O piseiro vai poupar Você dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chamega O piseiro vai poupar Vai poupar, vai poupar Só no balanço Ao vivo é mais gostoso O nome dele é O nome dele é Cito dos Teclados Falando de amor A você Arrebenta, coração Fábio Cedes O top dos maridões Eu sempre te amei Meu coração te entreguei Você não deu valor Me trocou por outro amor Postou nos seus stories Uma foto do ele Abraçando ele Até marcou ele Ele remostou Ele remostou Te chamando de amor Naquele momento Meu mundo desabou Não sei se vou suportar O coração vai parar No dia que te encontrar Na rua com ele Todo esse tempo Só me enganou Todo esse tempo Nunca me amou Só agora descobri Só agora percebi Foi ilusão Me infeliz Foi só ilusão Apaixona o coração Cito dos Teclados Falando de amor Por isso que eu digo Pode beber Custou nos seus stories Uma foto com ele Abraçando ele Abraçando ele Até marcou ele Ele remostou Te chamando de amor Naquele momento Meu mundo desabou Se esboço por dar O coração vai parar No dia que te encontrar Na rua com ele Todo esse tempo Só me enganou Todo esse tempo Nunca me amou Só agora descobri Só agora percebi Foi ilusão Me infeliz Essa é mais uma Pra paixão Ele chama pra cima Cito dos Teclados Que amor é esse que não vem ver Que amor é esse que só quis me dar Uma noite de prazer Que amor é esse que não me procura Que amor é esse que só me tortura Eu não quero mais você Se liga aí Se liga aí Vou inverter essa situação Eu vou dar pausa pro meu coração Eu vou pedir pra ele te esquecer Escute aí Escute aí Que amor é esse que não me procura Que amor é esse que só me tortura Que amor é esse que só quis me dar Uma noite de prazer Que amor é esse que só me tortura Que amor é esse que só me tortura Eu não quero mais você Eu não quero mais você Eu não quero mais você Se liga aí Vou inverter essa situação Eu vou dar pausa pro meu coração Eu vou dar pausa pro meu coração Eu vou pedir pra ele não sofrer Escute aí Escute aí Atende aí Eu não quero mais você Eu não quero mais você Eu não quero mais você Se liga aí Vou inverter essa situação Eu vou dar pausa pro meu coração Eu vou pedir pra ele te esquecer Escute aí Escute aí Atende aí a minha ligação Eu já tomei uma decisão Eu não quero mais você Eu não quero mais você Se liga aí Se liga aí Se liga aí É pra dançar, é pra apaixonar Olha o balanço Galera do Ceará, galera do Piauí A galera do Paraná Tá por cima Galera do Bacandins A galera do Pará Se liga aí Se liga aí Não sei o que faço pra te esquecer Tudo que vejo me lembra você A todo instante A todo minuto Eu penso em você Você foi embora sem me avisar Assim a saudade vai me matar Porque você não liga Pra dizer aonde está Me manda um mensagem E você não responde Já não atende o telefone Preciso saber Onde você está Onde você está Atende o telefone Que eu preciso só saber Com quem aonde está Onde anda você Atende o telefone Eu preciso te dizer O quanto eu te amo O quanto eu te amo Não consigo te esquecer Não consigo te dizer Vamos embora Apaixonar Sinto dos teclados Fazendo o piseiro apaixonado Pra você O quanto eu te amo O quanto eu te amo Não consigo te esquecer Me diz por que não quer Me atender Não quer me ver Não quer me ver Não quer me ver Me diz Me diz Me diz Me diz aonde anda você Não quer me ver Vem amor, para com essa raiva Fecha a porta e disfarça Vamos fazer amor Por que você não me abraça O vinho já está na taça Prove por favor Será que já esqueceu A primeira vez que a gente ficou Fizemos amor Até de madrugada Cortinas fechadas As luzes apagadas A gente fez amor Não pensou em nada Se estava certo Ou mesmo errada Foi amor Foi muita loucura Não pensou em nada Não pensou se estava certo Ou mesmo errada Chama o Marquinhos Na distração A paixão na garota Bap e os cilindros O top dos palindões Por isso que eu digo Pode perder Vem amor Para com essa raiva Fecha a porta e disfarça Vamos fazer amor Por que você não me abraça O vinho já está na taça Prove por favor Será que já esqueceu A primeira vez Que a gente ficou Fizemos amor Até de madrugada Cortinas fechadas As luzes apagadas A gente fez amor Não pensou em nada Se estava certo Ou mesmo errada Foi amor Foi muita loucura Não pensou em nada Não pensou se estava certo Ou mesmo errada Chama É pra dançar É pra apaixonar É pra beber cachaça Eu também meu filho Eu também vou esquecer Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal